Então, para o nosso bolo recheado, bolo de chocolate recheado com morango, vamos começar pela massa. Eu já bati as claras em neve. Gente, eu vou fazer um bolo grande, mostrar o tamanho da forma para vocês. É nessa forma aqui, ó, grande. São duas receitas que eu vou fazer nessa forma, porque é um bolo grande. Mas, na descrição do vídeo, vai uma receita, tá? Se você for fazer um bolo grande, você vai dobrar a receita. Se for pequeno, numa forma média, é a receita que vai estar na descrição, tá? A quantidade vai estar na descrição. Eu já bati as claras em neve para adiantar. Vou usar chocolate em pó. Você pode, se você quiser usar a chocolate, pode, mas aí você vai dobrar. Aqui eu vou usar duas colheres de sopa para cada receita. Você vai usar quatro colheres, se for achocolatado. Entendeu? Uma xícara de água, 240 ml de água. Água, temperatura ambiente. Essência de baunilha, vou colocar uma colherzinha. As gemas, que é separada da clara. Fermento. Açúcar. Essa açúcar está fininha, porque eu bati ela no liquidificador. Porque a minha açúcar é cristal. E eu gosto de bater, porque o bolo fica mais fofinho e cresce melhor. Tá? Então, se você tem açúcar refinado, não precisa bater. E farinha de trigo. Que tá aqui. Ok? Então, como eu já bati as claras, eu vou colocar as gemas e vou bater. Bati as gemas, agora eu vou colocando o açúcar aos poucos e vou batendo. Então, bati açúcar. Aqui, ó. Fica esse creme bonito. Ó. As claras, depois as gemas, depois o açúcar. Agora, eu vou colocar o chocolate, a água. Vou... Eu vou mexer com o fuê, gente. Porque eu gosto assim, eu prefiro, depois de bater as claras e tal, mexer com o fuê. Mas você pode fazer todo esse processo na mão também, se quiser. Tá? E se quiser fazer tudo na batedeira, também pode. Tá? Entender, né? Agora, eu coloco o chocolate, duas colheres. Duas colheres porque é chocolate, tá? Se for achocolatado, são quatro colheres. Vou colocar a água. Uma xícara de água. E a farinha eu vou colocando aos poucos, aqui, ó. Lembrando que começou a fazer o bolo, liga-se na forno, tá? Mais uma xícara de farinha. Essa farinha já está peneirada. Se você quiser ser o bolo mais no orelhinho, você coloca mais chocolate. No caso aqui, eu vou colocar mais um pouquinho. Mais uma colher rasa. Eu quero ele mais chocolatudo. E vou colocar mais meia xícara de farinha de frio. A baunilha. É uma colherzinha de baunilha. Ficou a massa bonita. Essa é a minha primeira massa. Eu vou fazer mais uma, porque vai duas massas naquela forma lá. E agora o chocô fermento. Uma colher de sopa generosa, tá, gente? Agora a gente mexe devagar. Só para agregar o fermento na massa. E vamos colocar na forma. Eu coloquei aqui um papel manteiga na minha forma. Eu improvisei aqui, porque é uma forma redonda. Mas você pode untar com margarina e farinha de trigo. Ou margarina e o chocolate em pó. Tá? Ó, gente. Já fiz a minha segunda massa, ó. Tá pronta, ó. Massa bonita que ficou também. Como eu falei para vocês, são duas receitas. Agora eu vou juntar aqui com a primeira que eu fiz. Eu poderia ter feito as duas receitas junto, na mesma. Ao mesmo tempo. Só que... Eu fiquei na dúvida, porque a minha vasilha tigela que eu tenho aqui, ela não é tão grande, não é para misturar tudo junto. Aí eu tenho para fazer uma a uma. É, mas aí fica a critério de cada um aí. Meu forno já está aquecido. Já liguei ele há um tempinho atrás. Comecei a fazer o bolo, já liguei ele. Porque se não, não dá certo se é o bolo, não. Dou uma arrumadinha aqui para ajeitar. E agora é forno. Enquanto o bolo está no forno, vamos para o nosso recheio, né? E aqui está o nosso ingrediente do nosso creme, que vai no recheio do bolo junto com os morangos. Eu coloquei aqui na minha panela uma lata de leite condensado. Pode ser latinha ou caixinha, tá? Da sua preferência e a marca. Vou colocar uma caixinha de creme de leite. Olha lá, creme de leite. Eu tenho aqui 500 ml de leite. Tudo junto aqui. E vou dissolver uma colher de amido de milho em um pouquinho de leite. Um pouquinho só para dissolver, para ficar mais fácil. Aqui, gente. Dissolveu tudo, não tem nem uma pelotinha. A gente coloca aqui junto aqui. Tudo com o fogo desligado para não... Não ter estresse aí de queimar e pelotar o seu creme. Agora a gente mexe tudo aqui. E vamos levar no fogo. Lembrando que eu estou usando uma panela grossa, fundo grosso. E vou levar no fogo, fogo baixo, assim, de médio para baixo. Mexendo sem parar até ele incorporar e cozinhar esse creme aqui, tá, gente? Vamos lá. Peguei meu fogo. Está aqui a minha panela. Vou ficar mexendo aqui até esse creme ferver e ficar no ponto. E eu mostro o ponto para vocês. Beleza? Mexendo direto. O tempo todo mexendo. Gente, eu estou derretendo aqui, ó. 200 gramas de chocolate, que eu piquei ele bem pequenininho. Está vendo aí, ó? Aí eu coloquei uma panela por baixo com a água que está fervendo. E a outra panela por cima. A panela de baixo tem que ser menor do que a de cima. Ó, já está derretendo. Está vendo? Mas você pode fazer esse processo em banho-maria também. Estou fazendo assim porque eu prefiro assim. E aqui, já cortei meu morango. Está vendo? Cortei ele pequenininho. E aí eu vou derreter esse chocolate. Depois de derretido, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Para fazer o ganache e para pôr por cima do bolo. Ok? Gente, bolo pronto. Assado. Já esfriou. Ó. Dá para ver. Esse bolo, eu não vou... Eu vou deixar... Voltar com ele na forma. Vou tirar ele daqui e cortar para rechear. E voltar ele na forma de novo. Porque eu vou... Eu vou virar ele aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Virou. Tira o papel. Eu vou levar ele. Nós vamos no almoço do meu cunhado. Lá vai reunir a família lá, porque hoje é dia dos pais. E eu vou levar para lá esse bolo. Entendeu? Então, eu vou deixar ele na forma mesmo. E até porque também eu não sei confeitar a forma não, gente. Eu faço bolo recheado e tudo, mas aquele bolo lindo e maravilhoso eu não sei fazer. Não sou confeiteira. Quem sabe não, né? A gente faz um curso daqui, mas... Um momento. Então, ele vai voltar para a forma, porque é melhor assim. Agora, eu vou cortar ele. Molhar. E... Molhar. E forro roxinho. Aí, eu vou molhar ele. Olha, eu fiz um... Fervi um pouco de água com açúcar e baunilha para eu molhar. Mas, pode fazer também com leite e leite condensado. Coloca um pouquinho de leite condensado no leite, mistura para molhar o bolo. Aí, é de acordo com o seu gosto. Agora, eu vou molhar. Molha todo o seu bolo aí nas beiradinhas, no meio. Aqui é o creme que nós fizemos, né? Lembra daquele creme que nós fizemos primeiro? Colocou para a geladeira. Agora, eu vou tirar aqui o plástico. Eu vou misturar os morangos aqui, ó. Deixei os morangos inteiros, ó. Bonito. Para eu... Enfeitar. Confeitar, né? Colocar por cima para dar um... Um... Um visual bonito. Eu... Você pode colocar todo o creme, depois os morangos por cima, mas eu prefiro misturar com. Então, eu vou misturar tudo aqui, depois colocar no bolo. Então, a forma verde, deixa eu tirar ela. Pronto. Ó, mistura. Fica mara. Maravilhoso. Ó. Não fica um bolo enjoativo porque tem a acidez do morango. Olha que lindo. Cheiroso. Agora sim, vamos pôr ele por cima do bolo aqui, ó. E depois nós vamos pôr a outra parte por cima. Ele ficou meio irregular, só dá pra ver aí, né? Que o corte não ficou certinho não, mas... Um dia a gente consegue fazer mais bonito, né? Bastante recheio, tá vendo? Aí dá aquela espalhada. Agora eu vou colocar mais... Dá uma furadinha aqui com o garfo. Agora eu vou pôr o nosso ganache aqui por cima. Essa coisa maravilhosa aqui desse ganache. Tá um pouquinho quente ainda. Mas o bolo tá frio. Não tem problema não. Agora é a parte mais difícil. Decoração. Vamos lá. É a decoração, gente. Usa a imaginação aí pra ver. Então, meus amores, esse é o nosso bolo. E como eu disse a vocês, eu vou levar lá pro meu cunhado. Que nós vamos falar. Então, eu não vou cortar ele, tá? Mas é um bolo muito gostoso. Ele fica fofinho. Enfim, vocês viram todo o processo aí. Muito obrigada por assistir até o final. Deixa seu like, que é super importante. Beijo muito grande. Muito obrigado.